3 alas 3 alas 3 alas 3 alas 3 alas 3 alas e nós não vamos por que? Será que os alas vão atravessar? Vão Dá para esperar os alas aqui Dá Deito Caralho É 3 alas Ou é 4? Tem um lá atrás É pequeno de trás não? Não sei se é ala que vai de trás Mesmo dilema Recupera, recupera, recupera Vai nos alas ou você baixa? Por mim é nos alas, 3 alas Vamos ver a maioria Meu voto é nulo Meu voto é nulo porque é o seguinte Eles vão ficar Na covardia Nós atacar o Zala Ele vai atacar e matar um de nós E vai dizer que Eles já estão enfiados no meio do mato O Zala falou que carne frouxa Não, ele já está vindo na nossa direção Aqui Vamos ver Então Nada Tá nao nada Mas está chegando perto pra gente Ó o grito de Como é que eu mandei pra ele aí O Pusal Vamos vir Ô Leandro Oi Posso participar dessa brincadeira aí Bora velho Não chegou por que ainda Estou com 60% Não dá Pode sim Os carros não estão aqui olhando pra gente Vamos esperar o Zalo Vamos ver se eles ficam com salientes O Zalo chamou nós de frouxo Caraca, aí não São quantos Zalo? Três Três E quantos carros? Cinco É, dá um caô bacana É, o Zalo tem uma desvantagem Dá um caô bacana E aí, quem vai ser? O branco, o cinza O que der oportunidade, vamos pegar O primeiro que tomar mordida É, é isso aí Eles tem a oportunidade de matar o Gigajun Vem agora Não, eles querem nós Sim, é o que eu estou dizendo Estão cavando uma cova ali Ou não Acabado de cavar a cova Rapaz, agora como é que pode Bicho O Macau com seis carros Não descem aqui Bicho Não tem nada Olha os Zalo nadando aí Tão vindo, hein? Ó Tão vindo Bora abrir o jogo Bora abrir o jogo Treta na praia, muito bom hein, Leandro? Boa Treta na praia, gostoso Vem pra cá, Leandro Vem pra cá, Leandro Afasta mais, pô Que eles saem daí Que eles vêm mais aqui pro aberto Dá espaço Vou botar com o bot bugado Dá espaço, dá espaço O Gigajun na treta Põe no futebol Põe no futebol Aí Tão jogando direitinho Tão jogando direitinho Vem e volta Vem e volta A proteção dos outros Ó É que aí não tem como cercar por trás Pronto, agora sim Agora dá pra cercar É bom que eles podem se morder, né? Poxa, deitou? Poxa Mordeu o outro Mordeu o outro Mordeu o outro Mordeu o outro Mordeu TH, porra TH, velho TH já morreu, gente TH morreu Põe no moleque Bota TH, bate o pé Deitou? Tem uma nele, hein Deitou, deitou, deitou TH Não é assim não TH, porra Esse tá ruim Esse tá ruim Levou de ala e de carne Nesse aqui, ó E eu mordei ele mais uma vez Rapaz, eu não entendi O ala deitou do nada Foi isso mesmo? Ele deitou do nada Pra ver se o Thiago ia, porra Tática do Torrinha Ó o Robeca, ó o Robeca Meu Deus do céu Ah, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Relaxa Tela 4 é... Tela 4 é... Tela 4 é... É... É o que vai acontecer Caiu o TH Ó Ó, deitou, deitou Vem cá, vem cá, vem cá Vai, então volta Veste isso aí, relaxa Boa Torr Boa Torr Não tomei Boa, boa demais Ó o outro cercano Bordinho e também um Ah, tá, beleza Tô curando a... Sem granulha Não levei, não levei Boa, boa Torr Também não Eu vei se eu grudo nele deitado lá, peraí Vamos matar ele Vou botar a tela do Torr aqui, porque a TH já tomou muito É Torr, não tem jeito, se mordemos Caiu, 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 caiu Caiu, 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 caiu Não, não morreu não, morreu não Morreu não? Não Se morderam tudo aí, velho Eu também mordi o Thor, o Thor me mordeu Os assos me morderam muito Esse aí tá morto Antes dele morrer, digita aí, quem é fruto Vai, Tiago Deitou, 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 deitou Vai lá, vai lá, força lá Não levei, não levei, não levei Vai lá, Leandro Vai lá Calma, calma Tem calma, fi Pressão Ó o futebol firme Gruda Gruda, gruda, desse safado Deitou de... caralho, bicho Os aluno jogando deitado, velho Tomou, Leandro? Tomou? Não Não Também só naquela hora que eu fui antes Peraí uma Agora eu tô tela 3, eu não posso tentar não Tô indo, tô indo, hein Curei 100 graus mesmo Não fica lá só botando pressão, Zalvo, não ataca não Tem só botando pressão, mas tem que fazer levantar, pô, vai curar Não tem que fazer levantar Quem não levou pode morder Tô tela 1 Vai lá então, pula lá dentro Tô muito telado, tô muito telado Sai, Leandro Pode entrar no meio, pô Vai lá, vai lá, pô, vai lá Pode ir? Vai Vai Alguém vai lá, pô Pode chamar o Alan, pode chamar o Alan Morde Boa Tomou? Tomei não, tomei não Tomou Vai lá de volta Dá minha volta Caraca, só ficou os Auron Já vem no Alan e nós Ele tá ruim lá, rapaz Tá ruim, nós matemos demais Cuidado, Auron Assim não Morde, morte Fica em cima dele mordendo Fica em cima dele Matou, matou, boa, boa Boa Ameaça, 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 ameaça Ameaça, ameaça, ameaça Mas eu tomei, viu Tô sangrando 2 Vem deitar, deita aí, deita aí Caralho, o Gigajurri me morda em 2 Não mata não Nutella 4 Caralho, olha o Gigajurri 4, deram 4, deram 4 Bora pra carcaça Bora pra carcaça Vem no Acro ali Acho que não dá pra mim não, hein É o Zoro que tá falando? É Caralho em tela Tela 4, sem grano 2 Vai lá, tem água criada, hein Liga o deslog Liga o deslog aí, Zoro Eu vou ter que comer Porque senão... Tô fudido Tomei que tô lá embaixo Dá pra ligar o deslog aqui, hein? Liga o deslog aí, Zoro Dá pra comer esse alo e matar os outros, hein? Dá Ela tô muito Tô muito porque ela tem que parar de sangrar pelo menos Eu vou encher minha fome com esse alo aqui Primeiro quadro de briga aqui Ei Zaurus Fica... Tá Nós vamos caçar os outros alo Ó, levantou Estão indo embora sangrando ou parar de sangrar? Parou Se ele entrar no bot pra atacar o cara ali, nós vamos dele, hein? Eu acho que ele já virou o Acro ali Ó, meu deslog dá 5 segundos Os cara tão mudo, Tom Quando for pra deslogar, aviso, viu? De boa Certo Meu Deus do céu, vombo Tô Agora com o gay lá, pô Traito a gente Entra o Acro ali, atrás da gente Como é que está a tua situação aí Zao? Sangrando um e tela quatro. São dois acros. Ah, pode ficar. Fica no deslogue. Se é escorrente fica o deslogue. Tá. Me avisa que eu estou olhando para vocês aqui. Boa viado, eu estou sangrando o Bande Baitor na cor. Dá muito? Vai parar. Só que eu queria comer um pouco também. Ah tá. É que o Zao está indo embora. É três acros. São três acros e vai se encontrar com esse acro. Olha o filhote me mordendo aqui filha da puta. É um velo. É um velo. Mata, mata, mata. É um velo. É um velo. Olha o acro Furo, olha o acro. Pode deslogar Zao. Pode deslogar? Não precisa não, tem uma carcacinha do lado dele aqui. Segura, segura. Tem uma carcacinha do teu lado aqui. Fica no deslogue. Eu estou parando de sangrar já. Rapaz, o acro deve ignorar essa merda aí. Desloga, 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 desloga. Boa. Vamos embora. Vamos no alvo, vamos no alvo. Fica aí, deixando a gente buscar. Slug. Vamos. Vou ver a tela aí. Jogou muito, viu Leonardo? Ali, ali, ali. Já estou vendo. Tem 3, tem mais um. Entrou mais um no boot. Ah, é carro. Ah não. É um carro. Chegou. Como é a cestão de tela aí? Tela 1. Tela 3. Ih, vai matar um Karno ali. O Karno sem estermine. Vai lá, o Karno está segurando eles. Tão entrando na água, velho. Chora, Linho. Tela 3. Tela 3. Tela 3 está ruim. O H está doido para morrer. Eu estou, ele morreu. Tela 3, velho. Tela 3 também. Tela 3. Tela Nozolo. Nenhum! O preto, o preto! Calma! Se virar pra lá eu vou! Ah, esse aí é o que a gente retou agora! Foi! Eu vou ficar aqui de camarote! Se tiver um bot mata, eu tô com fome do caralho! Cadê o Vert pra fazer menos isso? Matar os botes? Tô crescendo! Vem pra cá Vert! Puxa aí então! Nada esses alas acaba comigo! Mordeu, mordeu, mordeu! Levou? Levou, Flory? Devei um ao amor de os dois! Então deita aí, recupera! Agora é o Thor que tem que ir lá! Ih, tem... Viu? É porra, tem que ser Thor! A telinha limpinha! Pode vir aí, tô de boa! Boa Thor! Boa Thor, tá bugando! Sai Thor, sai Thor! Sai Thor, sai Thor! Levou? Ah, o Thor deu muita mordida nele! Leveu não né Thor? Levei uma! Tá, vamos segurar! Tô até até mais seguro com o TH! Recupera aí! E aquele monte de carro no alemãozinho? Relaxa, relaxa! Eu acho que acertei umas duas ou três, né? Tá tela aí, tá tela dois ou três já aqui o Cretinho? Acho que tá acertando umas três nele! Ei, o carro tá me atacando aqui, ei! O carro tá me atacando aqui, ó! Vê! Vem cá, vem cá! Volta, Flory! Volta, Flory! Volta, Flory! Volta, Flory! Não vai não! Tem muito carro no alemão! Vem pra cá, vem pra cá! Foi no Thor! Não tô, não tô, não tô! Eu vou segurar! Tá vendo? Tá vendo em mim, tá vendo em mim! Ó, ficou tela dois agora! Ei, deixa o alo! O carro no aqui, ó! Tem que segurar! O carro tá vindo! O carro tá vindo! Eu tô tela três, pô! Não dá pra tretar com o carro, não! Só foge! Tem como fugir, Flory? Fode do chão! Ei, eu tô sangrando, Flory! Tá vindo mais carro no meio aqui, ó! Viagra, pra segurar esse carro aqui, Duda! Ó o carro urubu! É, os bichos urubu, velho! Aproveitando a situação! Não, não! TH vai morrer! TH vai morrer! TH vai morrer! TH! Flory, tem como tu fugir, Flory? Vou tentar entrar no mato! Tenta aí! Porque não dá pra segurar! Nós estamos tela três! E é muito carro! Cara, os bichos foram urubu, velho! Caramba, os bichos foram urubu, velho! Os bichos foram urubu demais, velho! Fuzar o punch! TH! Vai, Flory, pra Floresta! Eu vou usar os carros pros alas! Não, tá bom! Tu vai levar, TH! Tu vai levar! Cara, o carro na cola do bicho! Tá o rabo do TH, gente! Tá acertado, TH? Não! Tá muito na cola, velho! Porra, eu vou encarar o rabo do TH! Tá muito colado! Vou ter que sacrificar aqui! Não, não! Vai, não! Não, não, pô! Tá sangrando ainda! Vai fugir! TH já tá fugindo! Relaxa! Caralho, TH! Que brilho é esse? O ala preto tá todo cagado ali deitado! Isso aí, Oscar! Você baixa aí? Deve ser! E eu já... Já despistei alguns aqui! Outro foi pra Floresta! Outro foi pra Floresta! Tô voltando! Agora eu fui pra terra e matar eles! Deixa eu pra Floresta aí, TH! Outro não vai despistar, não! Os alas deitou, foi? Eu tô indo no alas! O preto deitou! Não, deixa os alas aí, pô! Esses caras não vão deixar caçar os alas! E o cara tá seguindo! TH tá acabando, gente! Tá te seguindo, TH? Tá! Tem um me seguindo! Entra pra Floresta! Isso, TH! O cara tá seguindo esse farol! Mas aquele famoso zack safado! Vai dar a frente! Vai perder! Vamo, TH! Não! Tomou! Tomou outra do alo? Tomou! F*** ele! F*** ele! Sangramento 2! Cadê o alo branco? Tom? Acho que o Tom vai pra vala, hein, velho! Cadê o Tom? F*** ele fugiu do bicho, rapaz! Tom morreu? Não, tô aqui! F*** ele fugiu! Os alas tá indo embora! Os alas tá indo embora, Tom! Eu tô sem stamina, rapaziada! Vem me ajudar aqui! Eu não consigo! Tô sangrando! Vou abrir deslob, então! A stamina dele deve ter acabado também, mano! Meu sangramento passou, mas... A gente tá seguindo aí, TH! Eu tô até lá atrás também! Estamina bem na metade! Eu acho que me perdendo! Ué, se deita aí, mano! Tá escondidão aí! Se deita, então, aí! Vou recuperar minha stamina aqui na praia! Eu vou dar um balão! Vou entrar bem no mato aqui! Tá escondidaço! Eu duvido de ver aí! Bora curar a tela e pegar esses caras! Bora! Rapaz, como que esses alas me acercaram, bicho? Eles me acercaram, pô! Não, mas eu passei no meio! Quem tava vendo minha tela viu! É, mas... Precisa o Vert dar conselho! Nós estamos falando que tem um tempão! Tá bom! Os caras não conseguiam matar nós! Caralho! Os caras não vindo em mim aqui, ó! Eu meti uns de brazinhos neles aí, pô! Tá vindo em... Tá em 30k, Leandro? Tá! Sai fora! Tem quem estamina esses caras ainda? Ó, o Thor parou de sangrar! Aproveita a chuva, entra no mato e dá um balão! Corre minha reta aqui, ó! Entra no mato, corre minha reta! Calma, pô! Calma, pô! Todos os três no leandro, nem me viram! Viro não! Pô, TH! Já pode, já pode ir! Eu tô tendo dois ainda! Será que eu vou? Vai não, vai não! Recupera a estamina toda, TH! Espera a recupera a estamina toda! Eu vou lá onde que o... Deslogava! Dá um balão neles, Leandro! Entra aqui pro mato aqui! Vai deslogar agora, pô! Vamos matar os caras, pô! Não! Pra ver se o cara pode logar! Acho que não tem nada lá, não! Sei lá! O que que você acha, Elisão? Ah... Acho que não, acho que não! Tem que eu verte lá ver se tem! Eu acho que não, mas vai ver! Ele não tá renderizando, né, velho? É... F***! Estou aqui perto do Leandro! Estam com 70%! Que estamina da p*** essa que esses caras tem! Ah, o Carlos tá ali agora! Ela com rato igual o... F*** aí, hein! Ei, Thiago! Desce aí! Vou segurar eles aqui, eles estão já com sem estamina! Eu?! É, o TH tem estamina pra caramba, já! Acho que esse cara é muito perdeiro. O polícia tá com a vinha de lá. Deitaram aqui, ó. Pra recuperar esse caminho. Deitaram, né? Deitaram 3. Ah, peguei esses carros, velho. Agora eu vou correr atrás de mim, ó. Chegoltado. Ela tá de surpresa. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu vou interceptar. Os caras tão lá na cratera, pô. Eu vou interceptar. Vai até o final, velho. Vai até o final que eu vou interceptar ele. Eu vou interceptar ele. Ele não tem estamina, não. Tá vindo pra praia? Boa. Chegaram muitos, chegaram muitos. Vem pra praia, vem pra praia. Qual que tá sangrando? Caraca, eu tô morrendo. Eu tô morrendo no bicho. Tô na cola de um aqui, ó. Eu vou deitar aqui o Drift aí no meio, pô. Você tá louco. Levei, levei muito. Vai fora, Leandro. Eles tão se matando, eles tão se matando. Duas gotas, tem que fugir. Vai lá, pode, pode, pode. Tão atrás de mim ainda? Não. Eu interceptei um e ele não quis vir. Deitaram, deitaram. Deitaram? Levantou. Eles tão sem estamina, pô. Eu mordi um, eu mordi dois ali. Atrás de você, Carlos. Atrás de você. Tão sem estamina também, velho. Grudei um. Furi, pega aqui, Furi. Esse aqui, ó. Eu vou recuperar um pouquinho. Ele tá grudado em mim. Errou, errou, errou. Tô seguindo um aqui. Acertei, acertei e não tomei. Eu tô recuperando aqui, velho. Travamos no pau aqui. Mete o cacete nele. Vê se aí, Thiago. Vê se aí, Thiago. Vamos focar nele. Travou de novo. Tô grudado, tô grudado. T-H vai ficar sem estamina, mano. Pra correr, velho. Vai ficar sem estamina. Vou passar. Totela 4 também, mano. Totela 4. Tô saindo fora também. Totela 2. Se vê o T-H fudão aí. Teste pra mim, não. Teste pra mim, não. Teste pra mim, não. Tomei lá. Rapaziada. Sua morri foi o meu dia que ia por a recordada. Esses cara... Como é que esse cara corre mais do que eu, velho? Linha reta? Não. Tudo deve ter ligado, Leandro. Só se foi. Eu levei duas de graça, velho. Eu ferrei muito um, velho. Grudou num pau. Preciso de água. Grudou num pau, eu adoro. G$ God etmekaco. alguma coisa. Achei água. Agora a minha tela vai baixar. Só levei uma nessa. Fui pra tela quatro, velho. Acho que tava pelado. Tem um lá que tá muito ruim no meio do mato. Tem muitos que tão muito ruim ali, pô. Brutaram suas árvores. Cadê o grupo? Rapaz, um carne grudou em uma árvore duas vezes eu grudar. Ele grudou na hora e eu grudar. O cara se apurou muito. Caralho, velho. Cadê minha carne? E agora? Deixa eu ver. Se sangrar, fodeu. Agora foi. Preciso comer, cara. É sério mesmo. Vamo morrer de fome. Procurar é um bicho. Tu tá com tela limpa, ciborgue? Mantenha ela limpa. Ô, Bruno. Tu tá indo lá? Chegaram, chegaram, chegaram. Corre, tô... Nossa, TH foi 10 pra melhor, velho. Já era, mano. TH vai 10 pra melhor. Já era, já era. Vai lá com o palato sangrando. Morreu, vacilou aí, velho. TH vai 10 pra melhor, velho. Se os caras perseguir o TH, já era. Tô perseguindo aqui. Eu vou morrer. Levei duas. Ah, já era. Tem que deitar, mano. Vai morrer. Eu vou deitar com o palco na minha cola. É, não dá não, não dá não. Não caiu, grame. Era pra tá com o dinheiro. Vai lá pra... Fure o ciborgue, velho. Vem, ciborgue. Vem, ciborgue. Vem, ciborgue. Fure, fume da fure. Vem, ciborgue. Vem, ciborgue. Tô furando. Vai deitar, Thiago. Vai deitar. Vai deitar. Vem, ciborgue. Você tá com eles aí, ciborgue? Tô. Tô chegando. Faz no spawn na nada, velho. Achei um bicho morto aqui. Achei um bicho morto aqui. Achei um bicho morto. Graças a Deus. Mordei um pra merda. Tem quatro de mim. Não traz barulho não, ciborgue. Vai embora, vai embora, vai embora. Não tô, não tô trazendo. Tô correndo. Boa. Caralho, velho. Vem. Vem cá, ciborgue. Aqui, ó. Vou matar um. Vou matar um. Não, tô ainda atrás do meu aqui, que eu mordi duas vezes. Vem pra cá, vocês. Tem carcaça aqui, direita. Vem pra cá, Thor. Vem cá, Thor. Aquela quatro, né? Tá doido? Vai, Thor. Vai, Thor. Vai, Thor. Vou matar um. Vou matar um. Matei um. Boa. E aí? Dá quatro. Dá quatro, dá quatro, dá quatro. Dá quatro, dá quatro. Não perdemos nenhum dos nossos, porra. Tem um aqui, ó. Não, sai fora. Dá quatro. Dá quatro. Deixa o cacasa, deixa o cacasa recuperar a tela. Tem atrás de mim mordendo. Sai, rapaz, dá quatro. Dá quatro. Já dei, porra. Já dei. Vem curar a tela. Ó, tá ciborgue aí. Vem pra cá. Quebrou regra. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Quebrou regra. Quebrou regra. Tá tadinho, esse mano? Não. Parou agora. Vem pra cá, vamos na carcaça. Mano, meu carro é um morto vivo, bicho. Puta que parou mesmo. Deixa a carcaça pra eles, foda-se. Matei um. Muito bom, ciborgue. Muito bom mesmo. Ainda bem que tava perto, bicho. Então tinha morrido todo mundo cagado. Que é nossa área, né? Que é nossa área. TOSTI!